Ei, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no AstaMente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Gente, hoje eu estou aqui pra gente comentar uma parte importante, tanto se você é psicólogo, tanto entusiasta da psicologia, estudante, ou quer saber um pouco mais sobre essa prática, esse dia-a-dia da psicologia clínica, que é interessante você descobrir, você perceber e saber também dos detalhes que passam pelo nosso cotidiano e o nosso bastidor também na psicologia clínica. Se você é cliente ou paciente também, você deve perceber que tem algumas questões na psicologia que elas não são simplesmente psicológicas, ou melhor, elas são sim psicológicas, não apenas, mas elas ressoam também no seu corpo, no seu organismo. Podem surgir sintomas de questões mentais no seu corpo. Por exemplo, sentir dor de cabeça quando você está estressado, sentir diarreia ou dor de barriga quando você está nervoso, sentir sudorese quando você está ansioso ou ansiosa, por exemplo. Exemplos não faltam para você perceber que o seu organismo é um sistema muito complexo, que não é somente essa questão física, biológica, palpável, que você consegue ver, enxergar, sentir a olho nu. E hoje eu te convido a pensar um pouco sobre o que a psicologia tem a ver com o seu organismo. E se o psicólogo pedir, solicitar exames orgânicos, exames clínicos, o que isso tem a ver? Será que isso é normal? Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que o seu caso está muito grave? Se o seu psicólogo ou a sua psicóloga perguntar como que estão os seus exames clínicos, cotidianos, por exemplo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Se inscreve no canal se você gosta de saber sobre esses bastidores da psicologia, se você gosta de ter informações sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal, saúde mental, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Eu não sei de onde você fala, jovem pessoa, se você é psicólogo ou não, estudante de psicologia ou não, interessado, vestibulando, aluno do ensino médio, procurando saber um pouco mais sobre a área, ou se você simplesmente é paciente, cliente ou interessado nessa área. Algumas pessoas têm esse pensamento de que psicólogo só mexe com coisa emocional, só mexe com coisa... Aquilo que a nossa psique, o nosso inconsciente ou o nosso consciente consegue lidar. Coisas muito subjetivas, coisas da mente, sonhos, fantasias, medos e comportamento. Não é somente isso, e eu posso provar. Normalmente, eu pergunto muito e costumo solicitar que os meus pacientes tenham em dia aqueles exames básicos de sangue, principalmente os hemogramas, para saber como que estão as suas taxas de vitaminas, as suas taxas hormonais, como que estão ali as questões de vitamina C, vitamina D, como que está a questão hormonal, principalmente no caso de mulheres, mulheres cis ou homens trans, que passam por essa questão hormonal, que, gente, isso atinge muito o nosso organismo. Isso atinge muito, inclusive, o nosso humor, a nossa vontade, tanto a vontade de comer, o nosso apetite ou a nossa saciedade, atinge muito o nosso bem-estar, no sentido de conseguir nos sentir bem com pequenas coisas, conseguir dormir com qualidade ou conseguir acordar com disposição. Sabe esses sentimentos que podem mudar dependendo do dia? Mulheres, por exemplo, que passam pelo período menstrual, normalmente percebem mudanças significativas, tanto na questão de humor, disposição e também no quesito apetite. O apetite se movimenta bastante, tanto para mais, tanto para menos. A irritação que pode ser um pouco mais sensível ou um pouco mais aparente nesse momento, porque tem várias coisas acontecendo hormonalmente que podem mudar também o seu comportamento e os seus sentimentos. Pensando nisso tudo, se você é psicólogo ou psicóloga, é importante, gente, que vocês estejam atentos a esses detalhes para não confundir as coisas. Nem sempre desânimo ou apatia quer dizer um toque ali de melancolia. Não precisa necessariamente dizer que a pessoa está com depressão, por exemplo. Não precisa dizer que a pessoa está desanimada para a vida. Pode ser uma falta de vitaminas, falta de ferro, pode ser falta de alguma coisa que o médico lá vai saber identificar com certeza, e isso impacta bastante lá no final da ponta, que é aquela questão do comportamento, do humor, do apetite, do bem-estar, da questão mental, concentração, fluxo do pensamento, memória, isso tudo vai ser impactado. Portanto, eu considero que é necessário, como psicólogo, não desconsiderar esses fatores orgânicos para causas aparentemente mentais. Não podemos fazer isso porque, novamente, a saúde não é constituída apenas do contexto orgânico ou somente do contexto mental ou somente do contexto social. Se você é paciente ou cliente de algum psicólogo e esse profissional solicitou para você os exames, solicitou, indicou que você pudesse ter um acompanhamento um pouco mais próximo, semestral, anual, quem sabe, desses exames, não sinta que o seu caso é problemático, não sinta que o seu caso é difícil ou que o seu psicólogo ou psicóloga está achando que é médico ou algo do tipo, porque não é isso. Novamente, é uma preocupação mais ampla, uma preocupação mais completa sobre o seu bem-estar, porque, inclusive, você pode estar adoecido de alguma outra coisa que não mental e pode fazer terapia, e a terapia, obviamente, que não vai interferir em grandes mudanças, porque a sua resposta não é uma resposta psíquica. Pode ser só uma interferência, mas a questão, a raiz, é orgânica, falta de alguma coisa. Inclusive, gente, importante aqui, só um ponto de observação, de 2019 para cá, 2020, 2021, principalmente, tem surgido muitos casos na clínica de pessoas com disfunções causadas por falta de vitaminas. Pessoas que mudaram seu comportamento, pararam de fazer atividade física ou pararam de tomar banho de sol, não frequentam mais lugares abertos e acabam tendo essa restrição, essa mudança tão grande que gera restrição de vitaminas ou restrição de formas de ser, por exemplo. Pessoas que mudaram seus comportamentos devido à pandemia. Inclusive, eu fui uma pessoa que passei por isso, precisei de tomar suplementação vitamínica por conta da falta de sol, de ficar muito mais tempo dentro de casa. Então, é necessário, novamente, prestar atenção a esses detalhes, qualquer mudança de comportamento, mudança na sua vida, mudança de cotidiano, é importante e necessário levar em consideração, porque já tivemos casos na psicologia de pacientes que poderiam ter sido diagnosticados com disfunção em alguma questão orgânica, mas que estavam tratando sintomas na terapia e não era aquilo que era o problema maior. Por isso que a gente tem na psicoterapia, na psicologia, a questão do diagnóstico e do diagnóstico diferencial. Nem sempre o mesmo diagnóstico vai se manter para o resto da vida. Pode ser um papel revisitado, um diagnóstico revisitado, exames refeitos, pesquisar também a questão de medicamento, se esse medicamento faz sentido para aquela parte da vida, aquela faixa de vida do paciente. Tudo está sendo. Esse é concreto, fechado, nem sempre vai ser o seu caso. Pode ser que não seja o seu caso. E faz-se necessário ter essa completa noção de que o nosso corpo, ele é subjetivo, mas também ele é orgânico. Se você não tem esse hábito de buscar a prevenção antes de tratar a doença, tratar o problema, tratar aquela questão que está te fazendo sofrer, saiba que prevenir é muito mais barato, é muito mais fácil e muito mais rápido. Procure especialistas, procure profissionais sérios, capacitados, que saibam do que estão fazendo. E se você for um profissional que busca se capacitar, que busca saber mais do que você está fazendo, tome nota sobre isso e não se esqueça de sempre cobrar semestralmente, anualmente. Eu prefiro muito mais semestralmente para avaliar se aquelas questões estão em dia hormonalmente, se as questões de vitaminas, se o ferro, tudo o que o nosso organismo precisa para viver bem, com bem-estar, ou pelo menos para não ser um ponto de fator de risco, é importante averiguar. principalmente aqueles pacientes que já tiveram predisposição ou já tiveram algumas questões orgânicas anteriormente ou tem um histórico familiar. Eu fico por aqui com esse ponto de exclamação para você, tanto paciente, cliente, ou para você psicólogo, psicóloga, psicóloga. Fique atento a esses detalhes e fique comigo aqui nesse canal, porque sempre tem conteúdos diferentes e eu pretendo trazer aqui novos, mesmo com uma voz estranha, mesmo passando mal. Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!